Hoje vai ser uma festa Foi em Guaraná, mas não foi pra você Salve, Puga, de bom? Queria te desejar um feliz aniversário Salve, eu gosto muito de ti Aproveita teu dia e muitos anos de vida Tamo junto Aí, Puga, feliz aniversário do seu viaduro caralho Fica da puta roubada de merda Tamo junto, tô muito perfeito Pra você, mano, irmão Salve, Puguinha, feliz aniversário Usando minha camisa Você é um cara foda Ah, não, você que foda Salve, Puga Feliz aniversário, meu mano Tamo junto Felicidades aí pra você, tá? Tô é um cara muito foda, meu mano Tá aqui no meu coração É nóis, meu mano Curta o seu dia Você é foda, irmão Tamo junto Salve, Puga Feliz aniversário Quem é essa criança com bigode? Muito bom É, puta mãe Tô muito foda Puguinha, beleza, irmão? Salve, feliz aniversário pra você Você curtou muito o seu dia Um beijão pra você aqui, ó É nóis, tamo junto demais, cê sabe Aproveita o seu dia aí E, mano, próxima vez que eu for aí, por favor, para de pegar no meu pau Cara, por favor Feliz aniversário, Puga Tu é o cara mais foda que tem nessa comunidade, mano É nóis, irmão Aproveita o seu dia Isso, então é pico Mas foda é o perifécio, acho É o Zenão Muitos anos de vida Que deixa eu dançar E você ser esse cara braga que você é Tamo junto E aí, primão, salve pra você Ah, não Feliz aniversário Você é um cara foda Aproveita o seu dia E é isso aí Muitos anos de vida pra você Salve, Puguinha Ele é o aqui, passando pra te desejar os parabéns Tudo de bom pra você É, é Esse aqui é o moleque que Foda pra caralho Que que ele é, pô Ele grava os bagulho Salve, Puguinha Feliz aniversário Eu gosto da mãe desse menino aqui, ó Eu gosto da mãe desse moleque aqui, ó Ela é muito chave Rafael Batistag? O brabo? É nóis, prima Salve, Puguinha Que deseja um feliz aniversário Ô, nerdola O simples é nerdola Então, é pouco ideia E é Tamo junto Salve, Puguinha Passando aqui pra te desejar um feliz aniversário pra você Esse moleque é muito estranho Esse moleque é muito estranho Esse é o Mega Eu te senti esse cara da hora que você é Pode pôr Tamo junto Salve, Puguinha Salve, Puguinha É o Seba Dark Passando aqui pra te desejar um feliz aniversário, mano Que tu conquiste tudo de bom na sua vida, mano Ele botou a boca no meu pinto de borracha Que eu já tinha usado Continua sendo esse cara foda, gente boa que tu é Que tu vai muito longe na vida ainda, mano Tamo juntas, viado Esqueça Opa, beleza? Então, tô viajando aqui, né? Tô voltando pra Curitiba Muito legal, Curitiba Mas eu queria desejar, irmão Um bom aniversário, né? Eu irei tentar ir aí, tá bom? Prometo Te amo de coração Ele falou Irei tentar ir aí Mano, se ele não vier pro meu aniversário Se o dono não vier pro meu aniversário Literalmente eu vou dar bloc nele, tá ligado? Obrigado pela oportunidade que você me deu Você é um cara muito foda Deu por idade o quê? Às vezes bem retardado Não leva nada a sério Me estressa toda vez Mas, né? Muito obrigado Demorando que você aprendi muita coisa Virei gay por causa de... Tô brincando Muito obrigado Parabéns Te amo de coração, irmão E tudo que você conquistou E vai conquistar daqui pra frente Você merece, demorou? É nóis, irmão Te amo Um beijo Foda-se Oi, Jonizão Tô de filtro aqui Porque tô uma ressaca do caralho A noite de ontem Foi joia Então, queria... Queria te mandar esse vídeo Pra te parabenizar Pelos seus 37 anos Fumou uns 3 beck Antes de... E que você sempre seja Esse cara doido Nas lives E que você Cumpra muitos anos Mais de vida Aqui do seu melhor mod Mais gostoso Mais gato Vai ser o Robertinho Mais drogado Mais drogado Aê, Pulga Vamos te desejar aqui Um feliz aniversário, mano Parabéns Muitos anos de vida Muita saúde É nóis, irmão Depois a gente se encontra Valeu Oi, Puguinha Tô passando aqui Pra te treinar Essa é a minha assessoria, rapaziada Assessoria Você merece tudo Que há de melhor nesse mundo Porque você é uma pessoa Incrível E eu sempre falo isso pra você E eu sempre vou falar Porque você é maravilhoso Então eu fico muito feliz De acompanhar Olha o desafio de fundo De poder estar contigo De alguma forma Ou de outra Te ajudando Sempre Trabalhando com você Passu isso Você só tem a crescer Só tem a ganhar Eu confio muito No seu potencial Espero que você também Acredite nele Pra gente ir junto Muito longe Eu fico muito feliz Pelas suas conquistas E eu tô te desejando Um feliz aniversário Um novo ano pra você Um novo ciclo Que se começa agora Eu tô na idade Idade ideal agora 24 Pra quem está indo Tá bom Um beijo Aproveite seu dia Ela também é minha assessora São as duas É muito bom trabalhar com você Você cresceu muito Evoluiu muito Nesse tempo que a gente Tá junto Trabalhando E tipo Você nem imagina O potencial que você tem Você ainda vai chegar Muito mais longe Parabéns Feliz aniversário Salve irmão Feliz aniversário É o meu editor Que tá indo pra revoada Que atrasou meu vídeo de hoje Parabéns Pulga Pulguinho meu querido No meu Travou Você começa agora Salve irmão Parabéns É nóis Te amo Beijo Parabéns Pulga Foi a Nathê falando de fundo Pulguinho Esse aqui é o meu talent manager Rapaziada Quem quiser ser contratado É só mandar mensagem pra ele É o Vinhas Mas não vem Meu querido Tudo bem A gente vai zada Feliz aniversário Você é muito legal Por que você não vem aqui E pega no meu bolo Toda felicidade Amor Fortidade Me deste essa Eu te amo Eu acho você incrível Tudo de melhor Sempre Que você merece demais Tá Um beijo do Vinhas É isso Aproveita bastante o seu dia Tchau 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 Feliz aniversário Help Eu já mamei o pai da Nathê Que o dia de hoje Seja cheio de lembranças Feliz do passado E grande esperança Para o futuro Feliz aniversário É isso O bonão de boné da Akatsuki Muito forte Mas o boné da Akatsuki É o da Liquid Carai Dei de presente Acabou? De cria Quem gostou rapaziada? Eu particularmente não Tá ligado?